Entrar numa discussão, no carro, na faculdade. Get into. Get into. Get into. Eu não gosto de entrar em brigas. I don't like to get into fights. I don't like to get into fights. I don't like to get into fights. Esperar um pouco. Hold on. Hold on. Hold on. Esperem, eles precisam pegar os livros primeiro. Hold on, they have to pick up the books first. Hold on, they have to pick up the books first. Hold on, they have to pick up the books first. Ficar sem. Run out of. Run out of. Run out of. Quando o carro ficou sem gás, ele estava no meio do nada. When the car ran out of gas, he was in the middle of nowhere. When the car ran out of gas, he was in the middle of nowhere. When the car ran out of gas, he was in the middle of nowhere. Resultar em, surgir, revelar. Come out. Come out. Come out. Ele nunca cozinha, mas agora ele está cozinhando um bolo. Eu não sei como ele vai se sair. Descobrir. He never cooks, but now he is baking a cake. I don't know how it will come out. He never cooks, but now he is baking a cake. I don't know how it will come out. Ela passou horas na frente do computador, tentando descobrir a senha de seu irmão. Consultar, procurar. Os alunos têm de procurar novas palavras no dicionário. Legenda por Sônia Ruberti